Este trabalho trata da potência do silêncio presente na imagem. A partir da videocarta feita por Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gohan em 1972, endereçada para a atriz Jane Fonda, tecemos um breve panorama poético-conceitual acerca do que podemos e não podemos dizer imageticamente. Afinal, o que podemos e não podemos dizer? Podemos, mas não podemos? A videocarta em questão traz como método a crítica uma fotografia da destinatária no acampamento da Guerra do Vietnã. Ou tramos aqui sua imagem clichê, recortando para os nossos olhos os olhares da fotografia, que olham apesar de tudo, para não deixar de lembrar os vagalumes de Didi. Este estudo, por sua vez, analisa a forma e conteúdo de tal videocarta, ratificando a importância da concatenação entre dois aspectos da montagem videográfica. De modo autoreflexivo, estendemos a discussão ao âmbito da academia, com o que problematizamos o lugar do pensamento na sua formalização como imagem e como escrita. Assim, buscamos desafiar a iconocracia e o logocentrismo, desestabilizando a engrenagem sociocultural mantida pelo sistema macropolítico. Tudo se dá no escuro Ou no clarão Vaga e vasta fulguração, que se faz por um amontoado de vagalumes que incessantemente piscam as infinas possibilidades da fórmula filosófica da multiplicidade. É a nossa palavra do fim, cuja última imagem está sempre por vir. É deste modo, pois, que apontamos e propomos formatos videográficos outros, apostando neles como meio para o debate, numa perspectiva micropolítica nas esferas artística e cultural. Tchau! 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 Tchau!